A primeira pergunta é do Lucas Ferreira Qual é a sensação de sentir o Apoio Vizelense? Olá Lucas, obrigados pela pergunta O Apoio Vizelense nós sentimos é o melhor possível Então nós queremos que vocês estejam conosco sempre Sempre vamos apoiar todos os jogos Independente de onde seja, como vocês já foram a Portimão Esperamos o vosso apoio como sempre A segunda pergunta é do Zé Moreira Marcos, para ti qual é o jogador mais divertido do plantel? Para mim é o Cassiano É ele que alinha o nosso dia a dia E coloca aí as nossas músicas, é o nosso DJ Augusto Ferreira Como foi o sentimento de subirmos para a Primeira Liga? Para mim foi... é um sentimento único Único e inexplicável ao mesmo tempo Pelo fato de ser a primeira subida na minha carreira Então foi um dia muito especial na minha vida Sebastião da Costa Qual o primeiro prêmio mais importante da carreira? Individual ou coletivo? O prêmio mais importante foi a subida à Primeira Liga com Vizela Zag Quem gosta mais do ginásio? É quem faz a pergunta, é o Zag, está lá sempre Nunca sai do ginásio O Bola na Rede Acha que a cultura de vitória instaurada desde o ano passado Preparou-vos melhor para jogar contra equipas de um nível teoricamente superior? Eu penso que sim A nossa cultura é mesmo essa O Míster sempre passou para a gente desde o início Que nós tínhamos que ter uma cultura diferente, uma cultura vitoriosa E isso já está instalado no nosso cheio Então é para continuar Record Álvaro Pacheco referiu recentemente que o Marcos Paulo Representa o que é ser um jogador do Vizela Como analisa essa afirmação E o que tem de diferente o Vizela das outras equipas que já representou? Essa é uma pergunta um pouco difícil Porque eu não gosto muito de falar de mim Mas sim do coletivo Mas eu creio que é pelo meu trabalho Pela minha forma de ser Do dia a dia Então o Míster sempre pede para nós sermos uns campeões Em todos os dias, em todos os treinamentos E é isso que eu procuro ser E procuro ser também um exemplo Jornal O Jogo Qual opinião tem sobre as capacidades de Álvaro Pacheco? O Míster tem muitas qualidades Mas uma delas é o ser humano É a pessoa que ele é Da forma que ele nos trata Da forma que ele Que ele nos apoia no dia a dia Na forma como ele nos passa a mensagem Eu acho que é mais por aí Rádio Vizela Sente-se um líder dentro do grupo? Eu diria que sim Não só eu Mas junto com todos os meus companheiros Cada um de nós temos uma pequena parcela Para que isso corra bem Então sim Sinto-me líder Dentro do grupo sim Tiago Silva Como é o ambiente durante os treinos? Como dizemos aqui É andamento O nosso grupo tem Tem uma rotina muito específica Que os treinos não tem muita Uma grande durabilidade Mas a intensidade tem que estar sempre E é o espírito vencedor também Diogo Poleni Qual o golo mais importante que marcaste pelo Vizela? O meu palpite Pena fiel Na minha opinião também É o Pena fiel Foi o golo mais importante para mim Tiago Félix Se não jogasse no meio campo Em que posição gostavas de jogar? Boa pergunta Nunca tinha pensado nisso Mas penso que a A extrema Gostava de jogar a extrema Não tem muitas qualidades para estar ali Mas é uma posição que eu gostava Marcos Souza Torres Qual foi o melhor desafio Que você enfrentou na sua vida Como profissional de futebol? Foi o do ano passado Pela proposta que o Vizela Me trouxe Pela ambição que o clube teve E a proposta de subir a primeira liga Então penso que esse foi o Foi o desafio mais Mais difícil que eu já tive Adélio Soares O que sentes quando entras em campo Com a camisola do Vizela? Sinto-me muito orgulhoso De carregar esse símbolo do Vizela ao peito E muito feliz também Por representar o Vizela Rafael Guzzo Onde você compra seus brincos lindos? Bom, Guzzo Os brincos foi minha esposa que me ofereceu E eu não sei onde ela comprou foi um presente Zeme Barbosa Qual a sensação de ser capitão deste grupo E de ser um dos porta-voz do grupo? É uma... É muito gratificante, né? Ser o capitão do grupo E passar pra eles também uma mensagem de apoio Quando as coisas não vão bem E é mais por isso Sinto-me muito orgulhoso Diogo Martins Qual foi o melhor momento Que passasse no Vizela Desde que cá chegasse? Sem sombra de dúvidas Foi a nossa subida A primeira liga Tchau 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 Tchau